Um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro instituiu um plano de ações para a proteção e uso sustentável dos recursos do mar. São políticas que devem ser implementadas até 2023 em uma área marítima de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. De acordo com tratados internacionais, o Brasil tem o direito de exploração sobre uma área de aproximadamente 5 milhões e 700 mil quilômetros quadrados de oceano, o equivalente à floresta amazônica. Por isso, e devido também à biodiversidade e recursos naturais, ela é chamada de Amazônia Azul. O decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro define diretrizes para o desenvolvimento racional e sustentável da Amazônia Azul até 2023. O plano envolve a exploração de recursos vivos, minerais e energéticos. Pela Amazônia Azul, circulam mais de 95% do comércio exterior brasileiro e também são retirados 95% do petróleo, 80% do gás natural e 45% do pescado. Visa o ordenamento do uso do espaço marinho brasileiro, dando a necessária segurança jurídica para potenciais investidores nas atividades econômicas vinculadas ao mar. Além de gerar empregos com atividades econômicas na Amazônia Azul, o plano também prevê ações de proteção ambiental marinha, pesquisas científicas e o fortalecimento de uma cultura oceânica. Chamando, alertando essa população quanto à importância que tem o mar para o Brasil. Um mar de 5,7 milhões de quilômetros quadrados, 67% nossa área continental e com enormes riquezas que podem ser utilizadas em proveito do desenvolvimento social, em proveito da conservação e preservação do meio ambiente, em proveito da alimentação e uma série de outras aplicações dos recursos que existem nessa área. Obrigado. Obrigado.